E desde a chegada das primeiras doses da vacina em Poços de Caldas, em janeiro, até o final da última quarta-feira, já foram aplicadas um total de vinte e seis mil novecentos e cinquenta e sete vacinas contra a Covid no município. Ontem não teve aplicação da vacina na cidade. Segundo a prefeitura, a ampliação foi possível devido ao envio de doses pelo governo do estado no último sábado e aí até quarta-feira. Olha só, nós tivemos um número interessante de doses aplicadas nessa semana, foram nove mil quinhentos e quarenta e nove doses da vacina, superando a estimativa de público na faixa etária vacinada nesse período, que foi dos idosos de sessenta e sete a setenta e quatro anos. E aí, é bacana poder falar isso, isso fez com que os idosos que tinham aplicação da segunda dose da vacina para ontem fosse transferida para a próxima segunda-feira. Então, olha só, nós já vamos agora começar a imunizar as pessoas que tomaram lá naquela primeira etapa a primeira dose. A vacinação na cidade tem ocorrido nos postos de vacinação, no drive-thru, na Urca, e aqui no centro e nas três salas de vacina. O UBS, Sul, Leste e Oeste, mandou um abraço para o pessoal do Contra Clube acompanhando o plantão nesse momento. Ainda segundo a prefeitura, o município espera receber nos próximos dias uma nova remessa dos imunizantes para a ampliação da vacinação, e com o avanço da imunização na cidade, a Secretaria de Saúde pretende mudar o drive-thru para o estacionamento do terminal rodoviário da cidade, como já aconteceu em campanhas de vacina contra a gripe. A criação de novos locais de vacinação é também avaliada pela prefeitura. Por que não? Mas não está funcionando na Urca? É, o que você falou, realmente, poderia fazer nos dois lugares, então. Né? Poderia fazer até nos dois lugares. Mas é boa a ideia, é boa a ideia.